Olá, bem-vindos ao canal Duras Letras, eu sou a Isadora e hoje é aniversário do Herberto Helder, um poeta de quem eu gosto bastante, por isso que vou ler para vocês um poema desse livro, que é O Poema Contínuo. Na verdade, vou ler um fragmento, porque o poema em si é enorme. É o poema que está o número 2, acho que eu vou ler para vocês. Vamos lá. Minha cabeça estremece com todo esquecimento. Eu procuro dizer como tudo é outra coisa. Falo, penso, sonho sobre os tremendos ossos dos pés. É sempre outra coisa, uma só coisa coberta de nomes. E a morte passa de boca em boca com a leve saliva, com o terror que há sempre no fundo informulado de uma vida. Sei que os campos imaginam as suas próprias rosas. As pessoas imaginam seus próprios campos de rosas. E às vezes estou na frente dos campos, como se morresse. Outras, como se agora somente eu pudesse acordar. Por vezes, tudo se ilumina. Por vezes, sangra e canta. Eu digo que ninguém se perdoa no tempo. Que a loucura tem espinhos como uma garganta. Eu digo, roda ao longe o outono. E o que é o outono? As pálpebras batem contra o grande dia masculino do pensamento. Deito coisas vivas e mortas no espírito da obra. Minha vida extasia-se como uma câmara de tochas. Era uma casa, como direi, absoluta. Eu jogo, eu juro. Era uma casa infância. Sei como era uma casa louca. Eu metia as mãos na água, adormecia, relembrava. Os espelhos rachavam-se contra a nossa mocidade. Apalpo agora o girar das brutais, líricas rodas da vida. Há no meu esquecimento, ou na lembrança total das coisas, uma rosa como uma alta cabeça. Um peixe como um movimento rápido e severo. Uma rosa peixe dentro da minha ideia desvairada. Há copos, garfos inebriados dentro de mim. Porque o amor das coisas no seu tempo futuro é terrivelmente profundo, é suave, devastador. As cadeiras ardiam nos lugares. Minhas irmãs habitavam ao cimo do movimento como seres pasmados. Às vezes, riam alto. Teciam-se em seu escuro terrífico. A menstruação sonhava podre dentro delas, a boca da noite. Cantava muito baixo. Parecia fluir. Rodeara as mesas, as penumbras fulminadas. Chovia nas noites terrestres. Eu quero gritar para além da loucura terrestre. Era úmido, destilado, inspirado. Havia rigor. Oh, exemplo extremo. Havia uma essência de oficina. Uma matéria sensacional no segredo das fruteiras, com suas maçãs centrípetas e as uvas pendidas sobre a maturidade. Havia a magnólia quente de um gato. Gato que entrava pelas mãos. Ou magnólia que saía da mão para o rosto da mãe sombriamente pura. Ah, mãe louca à volta, sentadamente completa. As mãos tocavam por cima do ardor, a carne como um pedaço extasiado. Era uma casa absoluta. Como direi, um sentimento onde algumas pessoas morreriam. Demência para sorrir elevadamente. Ter amoras, folhas verdes, espinhos com pequena treva por todos os cantos. Nome no espírito como uma rosa peixe. Prefiro enlouquecer nos corredores arqueados agora das palavras. Nas palavras. Prefiro cantar nas varandas interiores. Porque havia escadas e mulheres que paravam minadas de inteligência. O corpo sem rosáceas. A linguagem para amar e ruminar. O leite cantante. Eu agora mergulho e acendo como um copo. Trago para cima essa imagem de água interna. Caneta do poema dissolvida no sentido primacial do poema. Ou o poema subindo pela caneta. Atravessando seu próprio impulso. Poema regressando. Tudo se levanta como um cravo. Uma faca levantada. Tudo morre o seu nome no outro nome. Poema não saindo do poder da loucura. Poema como base inconcreta de criação. Ah, pensar com delicadeza. Imaginar com ferocidade. Porque eu sou uma vida com furibunda melancolia. Com furibunda concepção. Com alguma ironia furibunda. Sou uma devastação inteligente. Com mal me queres fabulosos. Ouro por cima. A madrugada ou a noite triste tocadas num trompete. Sou alguma coisa audível. Sensível. Um movimento. Cadeira congeminando-se na bacia. Feita ao sentar-se. Ou flores bebendo a jarra. O silêncio estrutural das flores. E a mesa por baixo. A sonhar. Era este poema que eu queria trazer para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado da leitura. Lembrem-se de curtir o vídeo se tiverem gostado. De deixar seu comentário. De se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau. Tchau.